Olá bem pessoal vamos de Ada agora meio-dia 52 aqui na Espanha no Brasil 8 e 52 da manhã a Ada para variar promoveu uma explosão descendente da nossa cunha triangular ela tava praticamente sem amplitude movimentacional nesse último candle na esteira dessa agulhada da btc que inicia uma onda quatro no semanal a Ada para variar foi testar a base do canal de keltner vocês vejam que o corpo real travou ali certinho na base do canal de keltner agulhada mesmo chegou a bater 1.75 brutal essa queda agora ela vai ficar muito provavelmente testando a base aqui do canal de keltner mais um tempo para depois testar a mediana do canal que tem sido recorrente realmente essa esse trânsito pela banda inferior já que desde 7 de setembro ela basicamente só transita pela banda inferior do canal de keltner dia 8 9 e 10 de novembro ela migrou para a banda superior foi só um uma um espasmo mesmo porque ela já voltou para para a banda inferior a Ada segue num viés de baixa no curto prazo vamos ver se ela encontrando a nuvem de chá base da nuvem de shimoku aqui a partir do dia 20 de novembro quando a base da nuvem é recua para 2.06 ela consiga incursionar para dentro da nuvem se desdobrando nessa onda que seria vamos botar aqui ela fez uma grande onda um dois três quatro quatro seria onda cinco ou e no semanal vamos ver aqui no semanal seria onda cinco no diário ou no semanal é um dois três quatro cinco também no semanal ela tá ainda sou é sofrendo os efeitos de uma onda quatro aqui no semanal também tá pessoal a nuvem de shimoku na projeção no semanal segue estreitando o que não é bom porque lá na frente a nuvem vai servir como um poderosíssimo suporte esse suporte tá recuando tá bom pessoal daqui a pouco eu volto para analisar xrp a Ada dando uma canseira nos holders quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco